Surpreendentemente a caixa de faia passiva, a unidade passiva, teve um desempenho muito bom. Aí você repara assim expandido que 10 decibéis tem essa dimensão, mas quando você passa para o gráfico como eles costumam fazer com 10 decibéis assim, você tem a impressão que ele é linear, só que aqui você tem variação de mais e menos, 8 decibéis vai de 50 hertz a 19 kilohertz. Um ganho bastante grande em alta frequência, no Zedifier. Vou tentar compensar o meu equalizador para ver como fica o som. Eu tentei compensar no equalizador fazer o inverso, né? O inverso dessa curva aqui. E esse é o resultado que eu obtive. É, Edifier, vontade toda ruim, não. E no gráfico comprimido, do jeito que eles costumam fazer, ela fica super linear. A realidade é essa aqui, viu? Um reforço absurdo. Perto de 10 mil ciclos, vai até altíssimo, até 14 mil ciclos. Depois tem um pico em 17 mil ciclos, aí cai abruptamente a resposta de frequência. Os graves têm um reforço muito grande, perto de 500 hertz nos médios. E depois derrubam, depois derrubam legal e tem que ter muito boa vontade para chamar de plano. Na verdade, ela é de 65, 70 ciclos em diante. Eu botei de 55, mas isso aqui é muito boa vontade, 65 hertz. De 9 kilohertz? Não, também teve muito boa vontade, 18. De 10 mil ciclos em diante. Um abraço adeus.